Música Fundada em 1988, a escola ponto de partida já é tradicional por oferecer ensino de qualidade aos alunos do maternal ao quinto ano do ensino fundamental. Contando com uma completa estrutura com piscina, quadra, brinquedoteca e sala de leitura, a instituição trabalha com um número reduzido de alunos para maior dedicação.